Fala aí galera, aqui é o Brick. Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui pra o primeiro vídeo de Human Fall Flat. Sim galera, Human Fall Flat. Sim galera, Human Fall Flat é um jogo aí de massinha de modelar que a galera tá falando, né? Da verdade eu acho que nem é de massinha de modelar, mas a galera aí do YouTube tá falando que é massinha de modelar, né? Eu acho que é pra chamar mais atenção e as pessoas ganharem mais view, realmente, é o que a galera faz, né? Mas já que tão botando isso, eu vou botar também, né? Eu vou botar que é massinha de modelar, porque se eu botar Human Fall Flat ninguém vai saber o que é. Mas enfim galera, é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. É muito engraçado o jogo, né? Os braços dos caras são molengos assim e é bem divertido, tá? Eu não sei jogar ele muito direitinho ainda, não sei colocar skin de heróis, mas se vocês gostarem desse vídeo eu vou trazer alguns outros, né? É claro que vai ser tipo um por semana no máximo assim, pouquinhos vídeos desse jogo, tá? Vou trazer também alguns vídeos desse jogo com o Steve, com a Alex, com o Kamui, com a galera da Yap, tranquilo? Eu espero que vocês gostem e é isso, bora pro primeiro vídeo de Human Fall Flat brincar de massinha de modelar. Então bora pro vídeo, bom vídeo, valeu, falu e bebeaus! Ah! Hã? Boa! Consegui! Ai que maneiro! Eu consegui criar o meu primeiro mapa de Minecraft! Nossa, que mapa maneiro! Agora eu vou poder ter a minha própria vila e construir tudo o que eu quiser nesse mundo de blocos! Ai que maneiro! Eu tô muito empolgado! Agora que eu criei meu primeiro mine... Ai caramba! É, eu tenho que praticar um pouco de parkour! Tá, eu... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a madeira! Tá, vou pegar essa madeira e... Beleza! Ok, eu acho que eu tenho que pegar no mínimo umas três pra mim já construir a minha mesa de trabalho e as minhas ferramentas pra mim trabalhar aqui no Minecraft! Tá, eu vou destruir essa árvore inteira pra ela não ficar feia no meu mundo! Porque eu quero fazer o mundo mais bonito do mundo! Hã? Isso não fez sentido! Tá! Eita! O que é que é aquilo ali? Parece um portal! Ai, eu vou ter que ir lá ver! Tá muito suspeito esse portal! Ai, será que é um portal pro Nether? Ah, nossa! É alguma espécie de portal novo do Minecraft! Eu vou ter que ir lá ver! E assim eu vou ser o primeiro jogador de Minecraft a conhecer o novo portal! Ah, beleza! Ok, tá! Eu acho que eu vou ter que construir alguma coisa pra mim chegar até ali em cima! Nossa, como é que vê a minha skin? Eu criei uma skin nova pro meu boneco do Minecraft! Ah, é assim que vê! Ela ficou muito maneira! Gostei pra caramba! Beleza! Agora eu tenho 24 tabas! Ah, eu vou poder fazer alguma ponte pra mim chegar até o portal! Eu só tô querendo saber pra onde que esse portal vai me levar! Ah, eu nunca vi esse portal no jogo na minha vida! Ah, nossa! Ele é todo colorido! E tem um material em volta dele muito suspeito! Ah, eu acho que eu vou ter que virar o Xerox Homes! Ah, eu preciso de mais madeira! Será que eu consigo pegar alguma madeira dessas? Eu acho que com essa madeira... Não! Eu vou ter que pegar essa mesmo! Beleza! Vem madeira! Vem madeira! Peguei! Beleza! Tá! Agora eu vou poder ver o que que tem do outro lado desse portal! Ah, ah! Ok! Tá! Consegui! Vou jogar essa madeira fora! E eu vou tentar entrar nesse portal! Em 3, 2, 1, e... Lá vamos nós! Ah, ah! Ai, meu Deus! O que será que aconteceu comigo? Quem são essas pessoas? Ei! Você aí! Ah, ah! Vem cá! Nossa! Que maneiro! Ah, ah, ah! Ai, caramba! Eu tô muito mole! Olha! Fala aí, cara! Beleza? Eita! Deixa eu te ajudar! Ai, meu Deus! Desculpa! Eita! Ai! Ai! Calma aí! Eita! Preuga! Ai, caramba! O que que ele vai fazer? Ai! O que que aconteceu comigo? Eu tô todo mole! Parece massinha de modelar! Ai, caramba! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu tocar em você! Nossa! É massinha de modelar mesmo! É massinha! Volta aqui! Volta aqui! Eu quero brincar com você, massinha! Ah, ah! Nossa! Ai, eu... Eita! Eita! Pela! Ai! Ai, meu Deus! O que que aconteceu? Como é que eu vou fazer pra voltar pro Minecraft? Ah, ah! Ai, caramba! Volta! Vai, vai, bate! Bate! Ai, que porcaria! Vai! Dá licença, seu filho da mãe! Ai! Tem que quebrar o cadeado! Ai! Ai! É muito difícil! Ai! Vai, filha da mãe! Eu vou pular, eu vou pular! Ah! Ai! É muito difícil mesmo! Eu vou tentar pegar com as duas mãos e dar um super impulso! Vai! Ai, caramba! Pera! Beleza! E agora vai! Pera! Calma! Ai, filha da mãe! Me larga! Eu vou quebrar o cadeado! Ai, quebrei! Boa! E você, garotinho? Você, garoto, vai ficar aqui! Volta aqui! Volta aqui agora mesmo! Ei! Você é mais magro! Que coisa mais estranha! Vou ter que tirar agora esse negócio da porta! Boa! Conseguimos! E você não vai vir pra cá! Ah! Sai! Sai, filha da mãe! Volta pra lá! Volta pra lá! Que aqui não é o seu lugar! Ai! Volta! Volta! Ai, caramba! Para de pular, filha da mãe! Tá! Nossa! O que será que a gente tem que fazer agora pra sair dessa jaula? Ai! Eu não faço a menor ideia! Vou ajudar ele a segurar isso! Eles não falam! Isso é muito estranho! Eu já sei o que eu virei, eu acho! Eu virei massinha de modelar! Ai, meu Deus! Calma! O que é que tem que fazer por aqui? Eu não faço a menor ideia! Eu acho que eu tenho que levar esse pedaço de madeira lá pra cima! Vamos tentar! Vai! Ai, beleza! Ai! Tá tranquilo! Ai, eu não faço a menor ideia! Tá, agora eu vou tentar construir uma super ponte! Ah, ah! Volta aqui, madeira! Ai, vem cá! Beleza! Ai, difícil, hein? Vem cá! Beleza! E agora é só empurrar essa madeira lá pro outro lado! Assim! Vai! Eu acho que eu já consegui! Ai, não! Ai, meu Deus! Caiu tudo! Como é que você conseguiu chegar até lá em cima? Ah! Ele simplesmente quebrou a jaula! Ah, mais fácil! Ei, amigo! Nossa! Aqui é tão bonito! Nossa! Tem uma super, hiper, mega, blaster catapulta! Eu vou poder subir em cima dela e ser lançado pelo ar até o outro lado! Nossa! Ai! Ai, meu Deus! Beleza! Ai, caramba! Como é que eu faço pra subir nessa catapulta? Subir! Tô aqui dentro já! E agora, o que será que eu tenho que fazer? Eu não faço a menor ideia! Me lancem aí, galera! Porque aqui o bagulho é doido mesmo! Eita! Tá puxando a minha orelha! Vambora! Vambora! Vai! Por favor! Nossa! Fomos lançados pelo ar! Grudei na parede! Não tem mais jeito! Eu acho que eu vou ter que me matar! Ah! Meu Deus! Beleza! Tô puxando a catapulta pra baixo! Agora, ela já tá toda pronta para a gente voar! Tranquilo! Vamos! Nós dois! Alguém puxa aí pra mim! Por favor! Ai! Ai, meu Deus! Quase que eu caio como uma bosta lá embaixo! Pera aí! Eu já entendi! Eu não posso segurar na catapulta! É claro que não! Vem! Urgh! Urgh! Ah! Ele conseguiu! Ai, maneiro! Agora é a minha vez! Eu vou tentar ir lá para o outro lado também! E eu mesmo vou apertar este botão! Foi! Uhul! Ai! Nossa! O bom de ser uma massinha de modelar é que você não sente dor! Esse que é o bom! Ai! Ela não abre! Deve estar trancada pela parte de dentro! Eu não sei o que fazer agora! Agora eu precisaria de alguém para me ajudar! Mas eu não conheço ninguém nesse mundo de massinhas de modelar! E agora o que será que eu vou fazer? Eu não sei o que será que eu vou fazer agora!